Salve galera, beleza? Hauke Giminares, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série Do Zero ao Tec Galera, no capítulo de hoje eu estava pensando Em fazer a nossa mesa química Então eu também Estava pensando em tirar Esses ovos aqui de Terror Bird Então eu vou fazer os dois Aqui nesse capítulo Não vai dar tempo dele Ficar adulto, porque eu estou gravando de manhãzinha Tá galera? Então já já esse capítulo vai sair Então nesse capítulo Eu não vou mostrar ainda o Terror Bird adulto Para adiantar eu deixei fazendo aqui Um eletrônico Que vai bastante aqui na nossa Mesa química Precisa também sem fósforo Deixa eu ver se eu tenho aqui Acho que eu tenho Aqui não, eu passo sempre bastante Aqui eu tenho, sempre passo bastante Então é normal ter ali sobrando Deixa eu ver aqui Beleza Cristal precisa também 250 Acho que ainda eu tenho cristal Vou pegar esse aqui primeiro E depois eu vejo quanto falta Deixa eu dar um gama aqui Para vocês não chegarem em tudo Como é que está aqui? Olha uns 60 Não Quantos faltam? A falta só 6 cristais Beleza Então eu vou pegar aqui mais 6 cristais O cristal acho que é o suficiente Tá o metal também Que eu estou fazendo o eletrônico que vai metal E o cimento Então eu vou pegar o cimento aqui mais leve primeiro Cimento Acho que é 250 Que ela falou Vamos ver aqui se ele está certinho Cimento O eletrônico está fazendo Metal e polímero Polímero não tenho ainda Vou ter que ela formar Vamos fazer o seguinte Galera Vou passar o metal aqui rapidão Deixa eu ver se É, estou bem pesado com esses ovos aqui Beleza Metal Acho que isso aqui já dá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Vou tirar o moshope daqui Já vou colocar os ovos lá Para começar A incubar Enquanto ele vai incubando Eu aproveito e pego O polímero Cadê o nosso moshope? Beleza Então beleza Vou colocar aqui para Incubar Deixa eu ver quanto tempo demora A 11 minutos Bicho, a 11 minutos Eu não sei se eu consegui voltar não Então foi o seguinte Vou dar um cortezinho aqui Enquanto Incuba nossos ovos E eu já volto aí Dando clay nele Botar uma carninha Aí eu vou farmar O nosso polímero Beleza? Já volto aí Beleza galera Está quase nascendo Aqui o nosso terror bird Eita que eu nasceu Level alto Vamos ver como é Que é isso aqui Os dois nasceram Um level bem legal Aqui Deixa eu tirar eles daqui Porque eles estão muito juntinhos No outro Beleza É duas fêmeas galera Então Dá para aumentar a produção De terror bird É loucura Deixa eu ver isso aqui As duas 399 de melee Que é um bom melee Caraca Gostei Gostei De um level bacana Mas não tenho certeza Se o outro terror bird Tinha 400 de melee Eu acho que tinha Olha o tamanho disso É muito pequeno O filhote terror bird Tá doido Quase igual Os dois Laranjinho Deixa eu pegar aqui Tirar o absorvareado Beleza então galera Eu vou dar aquela formada Então de polímero Deixar um bichinho Com umas carminzinhas aqui E já volto aí Para a gente conseguir fazer A nossa Mesa química Beleza Já volto aí Beleza galera Vou colocar aqui A gasolina Já na No fabricator E vamos fabricar Aqui a nossa Bancada química Aí galera Acho que vou ter que fazer Um cabinho desse Para cima também Pegar um pouquinho De madeira Shop tem Não Deixa eu ver se consigo Um pouco de madeira Rapidão galera Porque vai precisar Para fazer A tomada também Como é que será Que está Nosso terror bird Deixa eu ver se está Com carne ainda Parece que está De boa Vou pegar então A madeira lá Rapidão Vou colocar a madeira Aqui no fabricator Porque precisa de madeira Para fazer a tomada Para fazer a tomada Aqui Cadê a nossa Mesa Eu quero fazer o que Eu vou tentar Colocar O nosso Nossa mesa Para cima Acho que será que Colocou A tomada agora Eu faço Acho que vou fazer mais um cabinho Para ficar mais legalzinho Senão Vai ficar uma Luminosidade aqui Tremendo Cadê o cabinho Aqui Colocar mais um aqui Rapidão Beleza Subir aqui No segundo andar Olha como é que ficou Eu coloco ela Mais ou menos Aqui Assim Deixa eu ver Ah Ele consegue pegar de lá Então eu não vou usar Esse cabo aqui Não galera Vixe Agora Vou tirar aquele Dali Deixa eu ver Se eu consigo fazer um parkourzinho Aqui Beleza Esse cabo aqui É só um metal mesmo Então eu vou jogar ele fora Tomadinha também Já ficou só um Fiozinho Lá para cima Mas tranquilo Esse metal aqui Vou pegar mais gasolina Vamos testar aí Como é que é Farmar com a mesa química Galera Vou pegar as teresinhas aqui Deixa eu ver Qual que está acontecendo aqui Esse aqui Tem até nível Para ocupar Nos teresinhas E vou dar uma Farmadinha aqui Narcótico Já tenta um pouquinho Aqui Mas eu preciso de mais Mas tinha roubo de rex Dentro do nosso teresinha Formar só um pouquinho Aqui de narco Para vocês verem Como é rápido Fazer Narcótico Com o teresinha Galera E a mesa química Lógico Teresinha aqui É o melhor Farmador Considero pelo menos O melhor de Barry Esse aqui Tá sim A coleta delicada Então aqui Tá pegando um monte De fibra Fio da mãe Com bastante Aqui Beleza Vou pegar então Agora aquela fibra Fibra não Fibra que ele pegou Parado aqui Olha ele não forma fibra Eu vi ele formando Estranho Caraca Olha as triceratops Galera Que maneiro Meu esse evento Tá com umas cores Muito legais Sério galera Aproveitem aí O evento Porque tá muito bacana Esse lugarzinho aqui Vão pra caramba Pra farmar uma fruta E muito matinho junto Acho que tá bom Isso aqui já Tem bastante Narco Barry A gente pegou um teresinho Que tinha bastante peso Então foi tranquilo E foi armar nossa narco Vou voltar aqui pra base Vamos ver aí Ah Vou precisar de carne podre Também né Deixa eu ver Se eu tenho aqui no coxo Se eu tiver nesse Acho que eu tenho um pouco No outro Puxo Aqui nada Beleza galera Fui passando aí Nos dinos Pra ver Quanto de carne podre Eu tinha neles Pra não demorar muito Que eu ligue bastante dinos Então vamos fazer o seguinte Agora Pegar nosso narcótico Aqui Nossa narco Barry Deixa eu ver Será que eu aguento Não, não aguento Vamos ver quanto Que eu aguento aqui Esse aqui já dá E vamos colocando Aqui aos poucos Pra ver Quanto de narcótico A gente vai conseguir fazer Vou botar pinhar Tirar essa semente Vamos ligar aqui Aqui apareceu 49 Só que Por crafting Que ele faz Ele vai fazer 6 narcóticos Diferente do Da mortar Por exemplo Aqui Ele usa 4 carne podres Pra fazer 6 narcóticos Se fosse a mortar Ela usava 1 carne podre Pra fazer 1 Então ainda A cada 4 Eu ganho 2 Isso é muito bacana Galera Agora eu aguentei o resto Fora a velocidade Que faz Que é absurdo Aqui Vai faltar carne podre Mesmo Olha aqui Já fez 186 Galera Rapidinho Aí pega um monte De narcótico Como vocês podem ver Bacana Então é isso aí Galera Se curtiu esse vídeo Lembra de deixar Aquele like Compartilhar o vídeo Se inscrever no canal Eu vou te passar No canal da galera Que também está aí Na descrição E é isso aí Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau